Música Oh, que b***h Música La Cade é Lula, La Cade é Lula, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, La Cade é Lula, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre Música Música Acá na Praia do Forte, Florianópolis, Santa Catarina, norte da ilha, praia bonita, um lugar pra curtir férias, e também pra viver, eu pretendo um dia vir pra cá e não voltar mais pra minha cidade, ficar aqui de vez Música 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 Música